Estamos aqui com mais LEGO DC Super Villains, eu tô mostrando pra vocês o começo do jogo e do modo história A gente vai fazer aqui a parte 2 daquele primeiro vídeo onde eu mostrei pra vocês o nascimento do Malgasso E a nossa tentativa de fuga Galgasso, eu não vi esse vídeo, tem um izinho aparecendo aqui pra você ir pra playlist com todo o material que a gente fez Pré-lançamento de jogo, a Warner me convidou para ir até Los Angeles testar o jogo Eu gravei essas gameplays lá e estou mostrando pra vocês aos poucos Beleza, você vai notar que o jogo está em inglês na nossa gameplay Mas não se preocupe, a gente tá jogando em inglês porque eu joguei uma versão antes do lançamento lá em Los Angeles nos Estados Unidos Beleza, então eu vou só saltar rapidamente aqui até o final da resolução desse puzzle para a gente prosseguir Enquanto isso, deixa seu joinha mitológico aí, já clica nesse like aí embaixo se você gostou dos vídeos E se você vai acompanhar a série, já comenta a hashtag eu sou um vilão Se você é um vilão, já pensaram no nome dos seus vilões? E também se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho da notificação Pode ser, nossa série começa em maratona no dia 16 ou 17 Fica ligado, mas até lá tem mais vídeos, me acompanha no Twitter e no Instagram para vocês saberem de mais detalhes do canal Tá bom? Vamos lá então Completamos este puzzle E finalmente podemos chegar na parte de cima E esta parte de cima está... Bola daça Acaso, está bola daça? Bola daça Bola daça E aí a gente pode pegar nossa segunda alavanca e ver o que tem dentro da caixa Unboxing O que tem dentro da caixa, gente? Hoje a gente vai ver Stop right there, Luthor Ah, Superman Estou achando que um campfire está perdendo de um avião de garoto E o Stryker's prison is missing one bald-headed pot washer Eu cortei os vegetais agora Bom para você, agora volte na sua casa Eu acho que não, Superman Eu acredito que você se encontrou Metallo? Ele é muito instável para estar fora da caixa Instável para você, talvez Esse cor de kryptonite não me preocupa um pouco Come on, Ghazala Agora, para sair desta caixa Você não vai em qualquer lugar Você realmente acha que você pode me impedir? Não, mas nós podemos Oh, hum? Booyah! Booyah! Não tão rápido, bad guys Back off! Green's my face Where's Batman? Said he had to take care of an emergency Holly Quinn here, documenting another classic criminal caper And now, the star of this show, Mr. J! Mr. J! Where is it? We just stole some neato stuff Previously procured by Wayne Tech Mr. J and I love a good rabbit Taken from all those suckers who are too honest to steal No, 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 it's not here It's not here! Oh, come on, Putin Say something funny for up your ways Oh, not now, Duncan Can't you see I'm dizzy? Here, take this Oh, pretty Whatever it is Oh, roubaram uma parada Oh, Putin How about we get on the chopper? Relax He'll never hit us Way up there Ele nunca vai nos pegar de lá Ah, ele pega Ah 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 G, Mr. J The Joker Cop does an awfully long way up there How are we gonna reach it? Why it's so simple, kiddo Muito bem. Enquanto o pessoal escapava da Striker Island, a gente tem o Coringa e a Arlequina fazendo outras estrepolias em Gotham City. E aí o Batman foi atrás deles e não foi na N-Strike, é porque ele deixou a Liga da Justiça lá. Então, vamos que vamos. A gente vê aí que ele tentou roubar uma parada, não encontrou e achou uma caixa materna que ele pediu para a Arlequina guardar. Mas eles não sabem do que se trata. Então nessa fase a gente está jogando com o Coringa e com a Arlequina. E a gente vai ter que resolver alguns puzzles na famosa torre do relógio da cidade de Gotham. Então, temos o pudimzinho, vocês notem que ele está completamente remodulado ou remodelado e tem outras habilidades. A Arlequina está linda e sensacional. Ela tem um patins que ela sai deslizando. Então aí vocês podem ver, por exemplo, o dentinho do Coringa, que ele serve para você controlar e ele também serve para explodir coisas de prata. Então ele pode entrar dentro de algum lugar fechado, aparecer em outro lugar, escalar aquilo lá e tal e explodir de longe. Sacaram? Muito bem. E agora a gente tem uma outra função que é pegar os capangas. Então a gente recrutou quatro capangas e vamos usá-los para nos ajudar. Porque afinal de contas, é para isso que servem os nossos capangas, não é mesmo, gente? Então olha lá, um ótimo uso. Parece que alguém quer ver um truque mágico. Dos capangas. Manda eles se apertarem ali e aí você usa eles para poder impulsionar. Vai cair, vai cair. Caiu, eu avisei. E agora a gente vai montar essa parte aí. É legal que você tem algumas missões que o Malgazo participa, você tem outras que ele não necessariamente participa. O Coringa também tem o seu ganchinho. Então, depois que a gente explodir esse negócio aí, a gente vai usar o ganchinho. Puxar! Muito bem, galera. Muito bem. Agora é só progredir. E aí ele também tem a capacidade de pichar. E aí o legal dessa fase é que tanto o Coringa... Eu ia falar pinguim. Tanto o Coringa quanto a Arlequina tem capacidade de pichar. Com quem você pichar, eles vão fazer uma pichação diferente. Então a Arlequina vai pichar a carinha dela. E o Coringa vai pichar a carinha dele. Quebra tudo. E progreda pela escada. Aí a gente precisa da Arlequina porque ela é acrobata. O pudimzinho não é. Eu quero todo mundo comentando nesse momento. Hashtag pudimzinho. Aí, ajudou o pudimzinho a subir. A Liga da Justiça. Ali o pessoal já meio que chegou, né? Que a gente vê a Chita. A gente vê o Salomon Grande chegando. E a própria Liga da Justiça Bino ajudar. Vamos lutar contra as seguranças. Usando tanto o potencial do pudim. E nos apanando de vez em quando, cara. Passa a graça, cara. E aqui, cara. Vocês têm quatro pontos de interação. Nem sempre você vai precisar recrutar quatro personagens. Vale lembrar que você, às vezes, tem uma habilidade que pode ajudar. Então, ali no caso, você vai precisar recrutar três capangas. E mais você. Que aí você vai ser o quarto cara que vai usar o gancho. Pra poder puxar aquela porta. Então, ó. Aqui a gente tenta. O primeiro veio ajudar. A gente não conseguiu. Vamos precisar apertar o bolinho. Aperto. No canto superior da tela, você vê as cartinhas. Quantas você tem recrutado. No momento, a gente tem dois carinhas recrutados. Recrutamos o terceiro e agora vai pra gente prosseguir. É só chegar ali e apertar o botão que vai. Só tem que apertar, porque aí ele tava segurando. Lá foi. Muito bom trabalho. Muito bom trabalho. Vamos montar uma paradinha épica aqui agora. Um canhão humano. Quem vai no canhão humano? Quem que vocês acham que vai? O Dinho ou o Arlequim? O Dinho? O Dinho ou o Arlequim? Ela que é a doidaça, né? E já abre o espaço pra todo mundo subir agora. Legal essa marreta dela, né? Tá muito louco. A torre do relógio é lindo. Tá lindo o jogo, né? As iluminações. A chuva chovendo. E aí vocês viram o Superman enfrentando ali o Lex e o Metal. Vamos lá. Famosa alavanquinha Lego. Sucesso, galera. Sucesso. Agora é usar os poderes de acrobata dela pra poder subir até ali de cima do relógio. E continuar acrobacinhas. Até a parte de cima. Porque o Pudim precisa muito da ajuda da Arlequim, né? Então ela vai ter que dar um jeito de arrumar ali pro Pudim subir. Ah lá, ela tem tipo um mísselzinho, né? No ataque dela. Que você aperta o X e ataca, ela... Ah, os gárgolos de gota. Mais um perdido da vida. Daba isso. Olha lá, ela joga a barretinha dela e depois bica a pessoa e... Finaliza. Olha lá. Voltinho pra ela poder... Bater. Aí troca pro Pudim, não sei porque que eu fiz isso, mas... Tamo bem. Olha lá. Selfie. Bom, mas, você sabe, é só o trabalho para a Arlequimense. Olha lá, que legal. Poderzinho extra da Arlequina, né? Radinho Arlequinense. Ótimo, caras. Continua lutando com os caras aí, lá. Muito bom. Agora sim, finalmente. Ótimo. O banheiro químico. Que por alguma razão estava no alto da torre do relógio, né? Haja lugar para fazer cocô, meu Deus do céu. Mas tá bom. Vai se transformar em uma plataforma para o Pudim se jogar ali, ali, ó. E com o seu próprio corpo, o Coringa consegue ativar a escadinha. E agora ele pode subir. O Arlequina pode descer. Ou vice-versa. Até o policial pode descer. E aí, caras. O Coringa, ele tem a habilidade também de usar a sua torta para poder estourar coisas. Então ele interage com objetos prateados também. Vocês estão vendo que os personagens estão um tanto quanto mais completos, né? A gente via, por exemplo, em alguns outros jogos anteriores Lego, que você dependia muito de vários personagens. Aqui não. Eles estão mais amplos. Eles estão fazendo mais coisas. Olha que cena bonita. Legal, né? E aí você vai quebrar essa parte prateada aí. Com pequena bolinha. A torta grudou e explodiu. A torta grudou e explodiu. Xuxé, xuxo. Agora é só apertar. E montar nesse gigante dentinho. Muito bom. Trabalhei aqui. McHamblin, caras. Fazer a voz. A torta grudou e explodiu. Quem é você? Eu sou Ultraman. E esses são meus amigos. O Sindicato da Justiça. Powerland, Superwoman, Grid, Johnny Quick, Power Ring e C-King. Há algo realmente familiar com esses caras. Estamos aqui para ajudar. Hum, 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 será? Será? Até abriremos então mais uma fase, caras. E era o que eu queria mostrar para vocês. E de aperitivo, assim, de Lego DC Super Villains. Tá lindo, tá sensacional, tá maravilhoso. O jogo está engraçado, vilanesco e... Eu não tenho palavras para descrever. A gente vai ver um pouco mais dele em maratona aqui no canal. É fazer um monte de conteúdos. Muito legal esse final da fase, né? Aparecendo aquela coisa como se fosse uma investigação criminal. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. A gente se vê nos próximos. Valeu e tchau.